Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos bem-vindos ao canal do Tio Pascoal E vamos continuar daqui com essa aventura emocionante de Uncharted 2, Amangu Tives E vamos aqui, estamos no meio da batalha E vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá. 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 Não, não, não! Isso aí, isso aí... Episódio tenso... Não, não, não! 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 Não, não! Não! E aí E aí E aí E aí E aí Aproveite a descida, otário! Ah, cansei desse cara. O que é que é que vai ter um problema? O que é que vai ter um problema? Não. Não vai passar por mim. Não! Vou passar sobre você! Apareça! Oh! Ah! 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 que são ambientes para a equilíbrio Eu não sei como derrotar esse cara Ele dá dois socos a elas, agora foi um soco só É hora de começar a arrumar um... Apareça! Já chega! Apareça! Apareça! Covarde! Apareça! Veja! Apareça! Apareça! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não foi a vez que cheguei mais perto. Tchau, tchau. 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 Ligamos, mané. Isso aqui é meu, panaca. Beleza. Me salvou de novo. Tá tudo bem? Cai fora do trem, Nate. O que você tá falando? Você tem ideia do que eu passei? Eu não pedi por esse showzinho de herói. Chloe, qual é? A gente não tem tempo pra isso. Tem razão. Então sai do trem enquanto pode. E te deixar com eles? Você fez a sua escolha. O que você queria que eu fizesse? Eu queria contar com você. E podia contar? Não podia. Não com você cuidando daqueles dois. Boa sorte, Conflie. Você se merece, sabe? Não. Não. Você não sabe a hora de parar, não é? Como? Nenhuma piadinha? Nada esperto pra dizer? É, não. Não. Ah, não. Você não vai! Para. Deixe-me ir. Acabem com a raça dele! Acabem. Acabem. É tudo, mano. esse foi o começo do jogo galera então nós vamos ficando por aqui voltamos a partir daqui no próximo vídeo muito obrigado pela presença de todos se você assistiu no youtube não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal do tio Pascoal beijo no coração do tio Pascoal